... prioridade, depende muito de como, eu concordo com a Dulce, de como é feito o profissional que está lá e dizer, olha, vamos atender para esse aqui, que esse aqui está morrendo, se eu for esperar um pouquinho qualquer pessoa de bom senso vai dizer, se eu estou com uma dor de cabeça e cheguei um pé quebrado eu tenho meu bom senso, eu vou dizer, não, até porque está com um pé quebrado, minha dor de cabeça conhece um pouquinho aí eu acho que passa pelo processo da humanização e não de cartilho, nosso país, o Brasil, é um país de poucos leitores em todas as áreas, é a igreja, é a associação, é o sindicato, é o partido, eu fui de um partido 10 anos e lá tinha 20 anos de partido, nunca leu nem o estatuto do partido, eu cheguei recente e li, porque eu gosto de ler tem gente que tem uma bíblia, nunca leu, tem gente que tem um alcorão, nunca leu, que é a região dele, chega lá, bota lá então mais uma cartilha, eu vejo, eu vejo, eu falo agora que eu defendo o estado live, no geral então veja bem, eu acho que mais uma cartilha, seria mais um garfo de dinheiro jogado fora porque isso vai beneficiar o que? As gráficas, entendeu? As pessoas não vão ler eu acredito que se apostarmos, como o Eduardo tem feito aqui um bom trabalho, viu Eduardo? olha, a questão de pessoal do Vuda Liberado do Sul, que trabalha na HUT, trabalha a questão da humanização e o proporcional que está lá orientar, gente, isso aqui funciona muito mais do que uma cartilha fica como se diz, uma coisa fria do papel, que as pessoas não leem e outra coisa que eu sempre faço na crítica, é tipo o negócio da Alca, ou a Alca, o cara nunca escutou que era a Alca olha a dona Alca lá em casa, essa mulher é famosa, a Alca, a Alca é o livro do Comércio das Américas é o que você sabe, olha, veja aqui, o FBSP, não sei o que, UPI, aí o cara que está entendo, não sabe o que é isso porque quem não que bota a sigla, não bota o que significa aquela sigla, para você que é o profissional que está lá dentro, entende é como eu usar um termo teológico aqui, você não vai entender nem em nada, porque o termo teológico não entende você não entende, chama-se de ramaciologia, você não sabe nem o que é, é o teológico 26 então, essa sim, e aí serve também para todas as outras cartilhas do governo, de informação quando botar as informações, Eduardo, botar a informação que tanto o culto como o leigo possam entender